E aí, pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a linha de pincéis da Luferrais, LF Pro. Essa aqui, a de hoje a gente vai falar sobre o kit amarilis dela, que é esse cabinho vermelho, o vermelho meio cereja, assim, lindo, maravilhoso. Eles vêm assim, tá? Eles vêm, na verdade, numa case linda, maravilhosa, vermelha, só que depois que eu separei todos os produtos pra gravar, que eu vi que eu tinha deixado a case pra lá, e aí eu ia ter que desmontar tudo e pôr tudo de novo, aí eu resolvi não pegar. Mas ele vem numa case linda, maravilhosa, tá? São quatro pincéis que vem no kit, eu vou mostrar pra vocês eles no detalhe. Eles vêm com essa redinha, que é maravilhoso, protege e mantém, o melhor dessa redinha, na verdade, é que ela mantém a cerda no lugar, assim, não deforma o pincel de como você guarda ou conforme eu uso, não deforma, é maravilhoso. Bom, eu vou começar falando pra vocês do pincel de corretivo, ó, que na verdade, na verdade é assim, todos os, se vocês forem ver a resenha dela mesma, todos servem pra aplicar base, tá? Eles têm um tratamento, um polimento, ó, eles são assim, esse aqui é o único que tá sem uso, que eu ainda não usei ele. Se tá sem uso eu não usei, obviamente, né? Então, eles têm esse tratamento de polimento aqui na frente, mas não é, eles são bem polidos, bem tratados, então eles espalham bem o produto, e eles não deixam acumular, eles pegam todos os cantinhos, é maravilhoso, tá? Então, ó, vamos lá. Esse aqui eu uso pra corretivo, pode ser usado pra base, normalmente eu vi nos vídeos da Lua, eu vi que ela usa muito ele pra base. Eu gostei dele pra corretivo porque ele é pequenininho, ele encaixa aqui certinho, e eu consigo esfumar bem o corretivo com ele, não craquela, não bagunça a sombra de baixo, então, ele é maravilhoso, meu, eles são muito macios, eles são muito, muito macios mesmo, eu amei mesmo. Esse aqui é o CS16, o que eu uso pra base é o CS14, e na verdade eu só uso ele pra base, eu só escolhi usar ele pra base porque ele é muito grande e é maravilhoso aplicar base com ele, ele é muito macio, ele espalha super bem, ele deixa a base com efeito esfumado, é maravilhoso, muito maravilhoso, as cerdas são perfeitas assim, são bem macios, mas é denso ao mesmo tempo, é perfeito, esse pincel é maravilhoso. Aí, tem também o CS15, que eu uso pra fazer o contorninho aqui, eu acho que na verdade ele é pra iluminar, eu acho, tá? Mas eu não sei, eu olhei pra ele e resolvi que eu queria fazer contorno, fiz contorno, gostei, ele concentra bastante produto, ó, e esfuma muito bem também, eu fiz contorno com ele aqui, aliás, eu fiz a pele toda com esses pincéis, e eu acho que ele dá um efeito muito bom, ele esfuma legal também, é muito bom, são pincéis assim maravilhosos, ele é bem denso, então se você pôr muito produto, puser muito produto e for passar, ele vai manchar inicialmente, porque por ser muito denso, ele concentra muito produto, então não é legal encher de produto, é legal pegar um pouquinho, passar e esfumar, quer mais? Pega um pouquinho e esfuma, eu uso realmente ele pra fazer o contorno, tá? do rosto, e esse aqui seria, eu acho que é o certo, na verdade, eu acho que é esse pra contorno até pelo formato, ó, e esse pra iluminar, mas esse aqui eu não usei ainda, eu vou tentar usar ele pra contorno também, ou pra base, não sei, vou descobrir, mas a pegada das cerdas é a mesma, ó, ele é um pincel menos, tá vendo, esse aqui é mais gordinho, esse é mais chatinho também, então eu vou, eu vou, acho que eu vou tentar fazer o iluminador, eu vou fazer contorno com ele, fazer iluminador com esse, não sei o que eu farei, mas são pincéis maravilhosos, gente, maravilhosos, o kit, se eu não me engano, custa R$164,00, se eu não me engano, é o valor dele, e vale muito a pena, vale muito a pena, são pincéis de excelente qualidade, qualidade, realmente, eu tô muito apaixonada, mesmo, muito, muito bom mesmo, vale muito a pena, eu usei várias vezes, desde, na verdade, desde que eu comprei esse kit, eu não consigo usar outro, na verdade, de tanto que eu gostei, eu não consigo usar outro kit, eu só uso eles, eu tenho os da Sigma, também, que é o que eu sempre uso, na verdade, né, o que eu usava antes, e desde que eu comprei esse kit, eu basicamente abandonei de tanto que eu gostei, assim, e como eles fazem o serviço todo, né, o kit de, você consegue fazer basicamente a pele toda, então, eu acabei no sentido da necessidade de usar outros, assim, eu uso de pó, quando eu uso pó pra, sei lá, corretivo, pele e tal, mas eu não sou uma pessoa de usar muito pó, então, eu acabo realmente não usando tanto, eu acabo usando mais só esse kit mesmo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, esclarecido, é um kit muito bom, é um kit pra pele, tá, só pra pele, não é pra, eu acho que é pra olhos, não dá pelo tamanho, até mesmo pelo tamanho deles, mas é perfeito pra pele, maravilhoso, vale muito a pena. É isso, espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!